Quem dá fatality também tem que estar disposto a levar, cara. Essa é a lenda da selva. Tomou, levou? Cultura de rima. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu amei o drop, aqui eu vou dar trabalho. Mando você e o drop para a casa do caralho. Epa! Piada, 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 mas eu entendi que não é calorosa. Você falou dos famosos na vó, que eu matando os poupados do Ana Rosa. Quando você irá falar da vó, que você vai morrer para a casa do caralho. Agora, se você irá lá, você vai morrer. A gente vai morrer com o ombro para a casa do caralho. Aqui com o outro ombro para a casa do caralho. Bem, acho que. Só que mais forte agora, dizer isso, não é nem o doce. Mas Stephen, você vai morrer com o meu escritório. E faz o que eu posso, tá? É... 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 Você tá bravo? Vai tomar ainda, ué... Que pelo dinheiro... Meu povo tá se plane pra fingir que é maloqueiro E desde quando esse kit ou essa roupa Quer dizer que o cara tá vindo pra pagar de favela Ai, otário! O que me fez maloqueiro Não foi vestir a roupa, foi sobreviver a falta bela Fogo! Não tinha, não me aceito em calça! Tá tranquilo desse jeito, aqui eu vou falar Porque nós é peidão, representa os quilombo O pombo faz mais sucesso do que eu Mas eu sou Richard e sou eu, faço gol E faço a dança do pombo certo que eu vou passar sua placa Você é um babaca, você não se destaca Falou de Sean Kingston, vou andando na moral Oh wait, you're beautiful girl, mas não vale um real Aqui, matar ele é fácil, te faltou coragem Por isso que você veio com a bombeta do Eustácio? Ha ha ha, então você quer zoar? Porra, meu parceiro, quando eu te conheci Você ainda não vendia peruca para seu rumor Tá entendendo? Hoje eu saava em l amb que agora o meu parceiro te repele Ele tentou fazer um tratamento pra cá O que é que se comprou o povo o Vターodô do cabelo da Rochelle Ha 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 O povo o VUDU é ócio Cara de bravo, relaxa, não corra Agora ele toma Quando você eu venho, ó que fita, tá entendendo, esqueça Tô todo de cor de copas, então corta ele a cabeça A rainha né E por que que eu passo a cara de bravo, mano? Eu tô protegendo minhas asas Mandando também aquele salve pra NASA Quem vai pra guerra sorrindo não tem família em casa Caraca Receba E agora ele toma E agora o JP toma Gostei, gostei da proposta do vídeo É isso que você é um arrombado É igual o Guimê Então o artista e saiu eliminado Nunca te amou Nunca vai ser Essa porra nunca vai acontecer Porque eu respeito a minha desfer E não tem dinheiro no mundo Que faça eu trair minha mulher Nossa Nossa Sua última opção era banco de reserva Ninguém quis fechar com o Johnny Porque ele é vacilão Porque o Kazoo é clínico É uma doença rara Tua cara entra no cú E o seu cú saiu na cara Isso é rara E pensar diferente Seu cú saiu na cara Onde é que tá o dente? Isso é um pirota Agora é que eu tô falando da gente Pessoal Meu nome é eu não tô panguando Agora eu vou imitar O meu amigo MG Rimana Que bagunça mano! Que bagunça rara O que ele é? 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 O que é isso? O que é isso? Tá com o mesmo flow de 2.012 É a nova geração com outra geração de argumentos O rap evoluiu mas você parou no tempo Não parei no tempo, só parei meu coração Você evoluiu só no seu flow, modifica essa informação Minha geração é o povo que passava mensagem Seu flow é bom de ouvir mas não machuca, faz massagem Ah! Rolando! Poxa! Não adianta tentar contra mim, esquadrilha da fumaça, quem comanda é o Madizy! Você tá passando vergonha, demorou pra te bater, faço verso sem cegonha, mas você quer passar vergonha, você vai até o céu, ai a batalha do forte, quem comanda é o O que é isso? O que é isso? Agora eu vou te bater dogado, pois mexeu com o meu filho! Para de birra, dobrada é sua banha, parece até uma espirra! Ela falou que é gordinha e gostosa, eu gosto é das gordonas, saudade da venenosa! Não, eu não vou te bater do agora! Pau! 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 Aê! Eu não sei. Você não tem metade da trajetória que é percorrida. Você que não tem a trajetória percorrida. Você só teve rápida a sua subida. O que adianta você ter sorte na vida? Se chega na hora do combate, é covarde na briga. Tá até hoje? Apresentou na prosa. Já que você quer ganhar os outros, o canto, então vira o banto cor-de-rosa. Quem conhece o banto cor-de-rosa sabe que agora sua casa cai. O banto cor-de-rosa engravida as minas some. Eu não vou fazer a mesma coisa que meu pai. Tá foxo! Oh! 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 O Tudica vai ter beatboard sim. Por isso mesmo que agora perdi pra mim. Você não entendeu que você é um cuzão. Eu vou ter um beat com fred, pescador de ilusão. Eu rimo pra cacete. Sou pescador de ilusão e te encontrei na minha rede. Então vai fazer som porque sua cara é muito feio. Um pesqueão baiacu achando que era uma sereia. Oh! Oh! Sentiu! Talvez o que eu fiz esse script diz. Eu sei o que pra cacete remarkable. Você é bravo. Eterna sombra do P.K. Mas tu sabe representou o microfone. Hoje a sombra do Pic. Vai amassar a sombra do John. Ad flats Junior, cara oaka é Vallada. Do meu pequeno legenda, sacanagem essa pequena legenda. Você é morto, você é morto vivo. Eu não entendo nada, né Pivete? É morto vivo, sem cérebro vivo igual The Walking Dead. Você é IAP. Já tem sem cérebro, eu rimo mais do que você. Você tá negado, mano, que hoje você se ausenta. Por isso agora se escolha. Sabe que eu saio da bolha? Sabe por que eu sou uma árvore? Pois eu saio com as folhas das batalhas. E é sem falha, eu quero que você corra da minha frente antes que o mal te mata e você morra. Hoje eu rimo bem pra porra. Você é Madeira e eu sou Madara, o mais brabo de Konoha. Eu sou tão bem sucedido que o sucesso quer ter o que eu tenho. O sucesso não pode ter o que eu tenho porque o sucesso não tem promesa e fome. O sucesso não tem uns amigos no crime, nem umas rimas no nome. Eu não quero ganhar o sucesso. É por isso que eu tô no segredo. O sucesso não dá com a coragem. E a coragem é processo de medo. Coesia, né, velho? Demais. Que isso. Gomes do céu. E aí o Gomes toma, mano. É. Eu comento porque o Gomes não tem coragem. Pra apoiar de mim que pagaram sua passagem. O Gomes do céu. 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 E foi. Acabou. É assim que foi. Já quero a parte 2, hein? Acho que dá. Acho que rola. E terminou. É, aí voltou pro início do vídeo Quem bateu agora vai apanhar lá no início Muito legal a proposta do vídeo Proposta muito interessante Já falei, quero dois, hein É, até a próxima Tchau